Tem novidade aqui na Yahoo Calçados, é a grande sensação do verão, essa grande novidade, estou falando para você do Flashlight, é o tênis que brilha no escuro, a gente está mostrando para você. Olha, são quatro modelos diferenciados, você vai encontrar calçados do 20 ao 27, isso mesmo, é um calçado do 20 ao 27 e o melhor ainda, você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo. Os calçados, esse tênis, o Flashlight, ele vai sair a partir de R$ 49,00. Então, na hora de comprar o tênis da moda, o tênis que a criançada está, todas as crianças estão pedindo, mamãe, eu quero aquele tênis querido do escuro, vem buscar aqui na Yahoo Calçados, Domingos Ura 152 do Novo Parque São Vicente, atendimento diferenciado e sempre trazendo novidade. A grande sensação do verão chegou, é esse tênis aí que a Isadora está usando, olha que coisa mais linda a Isadora. Então, ele também pode ser seu, não perde tempo não, vem aqui na Domingos Ura 152 e a Rupi, a linha infantil, tanto para os meninos quanto para as meninas. Aproveita!